Se você perdeu algum bem ou documentos durante o verão maçaió, é importante você ir até a base da Uplit, que fica ali ao lado do Marco dos Corais. O repórter Alan Garcia volta ao vivo com a gente, porque a Uplit já tem o número de objetos perdidos e também de furtos durante o festival, não é, Alan? Oi Bruno, tem sim, daqui a pouquinho eu não vou falar os números não, eu vou mostrar a quantidade de objetos, de materiais que foram encontrados e estão aqui na base da Uplit, na Ponta Verde. Mostrar para vocês um pouquinho da orla, orla movimentada, lógico, tem maçaióense, tem, mas tem muito turista, muita gente aproveitando a nossa orla, a nossa cidade durante o final de semana, agora segunda-feira, quem pode estar curtindo. Vou falar uma coisa para vocês, enquanto os ambulantes que estão trabalhando no verão maçaió, tem muita gente preocupada agora, onde eu vou achar o cartão de crédito, onde eu vou achar a carteira, onde eu vou achar o celular, onde eu vou achar o dinheiro que eu levei e perdi na festa. Está ali na mesa, Antônio de Pádua junto com a equipe da Uplit, esperando você, que esteve nesse final de semana, no verão maçaió, no Jaraguá, perdeu a carteira de identidade, perdeu a CNH, sua carteira de motorista, olha para aqui Bruno, cartão de crédito aos montes, carteira, aí nem se fala. Tem um celular, tem dinheiro também, R$2,00, R$20,00, R$50,00. Pádua, boa noite para você, fala para a gente a quantidade de objetos, enfim, carteiras, cartões de crédito, débitos, documento de identificação, vocês encontraram, quais são os números que vocês têm desse primeiro final de semana, boa noite. Isso, boa noite, boa noite a todos. Aí você, como acabou de mostrar, tem essa variedade aqui de documentos, de pertences, alguns pertences também, documentos já foram devolvidos, inclusive no evento, que lá no evento tinha o local de achados e perdidos, então foi devolvido o que o pessoal foi buscar. Ao final de cada dia de evento, a gente recolhia, eles passavam para a gente todo esse material aqui que vocês estão mostrando aqui, então a gente nem conseguiu precisar exatamente a quantidade deles aqui, mas são bastante, como vocês estão mostrando aqui, e uma parte interessante que a gente pede é que aqui reforça a questão de vir na base procurar, ou que alguém perdeu e vê que não vai conseguir mais localizar, que façam o boletim de ocorrência. A questão dos furtos, também vocês tiveram esses registros, como foi? Isso, tivemos alguns registros de furtos também, ainda está sendo feita a filtragem, até pela manhã já existia em média de 31 boletim de ocorrência, envolvendo aí furtos, roubo e extraviu também perda de documentos. A grande maioria desses registros foram feitos através da delegacia virtual, que é um ponto muito importante, a delegacia virtual, só lembrando e reforçando, você pode ir de casa, de um aparelho celular ou do computador, está registrando esse boletim de ocorrência, e sem precisar vir até uma delegacia, ou aqui a base da Uplit. Caso a pessoa sinta a necessidade de vir, pode vir também na base da Uplit, estamos aqui na Ponta Verde, na delegacia do 2º Distrito Policial, que é aqui na Pajussara, ou em qualquer outra delegacia do bairro, se a pessoa for de outro bairro aqui de Maceió, ou na Central de Flagrantes. Agora um caso que você me contou foi que um documento, um objeto desses que chegou até vocês, foi de uma pessoa que perdeu na praia do francês? Isso, exatamente. Foi uma família que havia deixado o carro lá e foi furtado, os pertences dele, e coincidentemente hoje aqui a Denise, que estava até conferindo os cartões, que geralmente a gente faz essa conferência de nome do documento, faz a listagem de que foi deixado aqui, então ela identificou que esses cartões aqui foi produto de um furto que foi feito lá no francês, que foi devolvido aqui, alguém achou essa carteira, esse documento, e entregou durante as festividades que estavam ocorrendo aqui. Um fato bastante curioso, ela vai daqui a pouco entrar em contato já com a proprietária para passar que esses cartões dela foram localizados durante o evento. Essa família esteve aqui com vocês, trouxe essa ocorrência, como é que foi? Isso, bem antes, acho que foi na quinta-feira, né Denise? Na quinta-feira a gente registrou, eles vieram aqui fazer o boletim de ocorrência que tinha sido furtado lá no francês, e hoje coincidentemente a gente conseguiu aqui identificar que esses cartões, tanto da mulher, da filha e do marido dela, estavam todos juntos aqui, e a gente vai entrar em contato com ela para passar essa informação para ela. São turistas? São turistas, vieram visitar aqui, aí disseram que deixaram o carro lá, e quando voltaram já não estava mais, né? Aí o pessoal de Marechal também, inclusive, já iniciaram as buscas lá, mas aqui a gente encontrou, conseguiu localizar esses cartões aqui, e possivelmente alguém levou para o evento, né, para tentar fazer alguma compra ou tentar se passar pelos proprietários. E sabe dizer se eles perderam só os cartões de crédito? Posso falar com a Denise? Talvez ela traga mais detalhes. Tudo bom, Denise? Boa noite. Quais foram os pertences que foram furtados dessa família que está aqui de férias? Foi uma família que veio de São Paulo. Eles pararam o carro no Coqueiral, entre o Francês e a Barra de São Miguel. E aí eles foram até a água. Ao voltarem ao carro, verificaram que tinha objetos no chão. Aí eles acharam estranho, e quando abriram o capul do carro, verificaram que não tinham mais nada. Foi levado cinco malas, várias bolsas, mochilas. Ficaram com a roupa do corpo, literalmente. E levaram cartões, fizeram saques, compras. Foi. Aí conseguiram chegar até aqui. Fizemos o boletim de ocorrência. Eles bloquearam os cartões. E agora nos foi entregue, durante esses eventos, vários documentos e cartões. E entre eles estavam esses cartões que pertencem a essa família. Como foi eu que registrei o boletim de ocorrência, eu lembrei do nome. Poxa, esse nome é familiar. Então eu fui verificar os boletins de ocorrência do último plantão. E realmente, são os cartões de crédito dessa família. Essa família é de onde? O pai, ele é aqui do interior de Alagoas, mas moram em São Paulo. Então eles vieram para cá, para Alagoas. E estavam aqui em um hotel, vinham aqui para um hotel. Inclusive, dentro de uma das malas, havia a quantia de 6 mil reais, que ela havia sacado justamente para ter dinheiro em contante para pagar o hotel quando chegasse. E eles estavam desesperados. Denise, muito obrigado pelas informações, detalhes riquíssimos. E parabéns pelo trabalho também. Que dor de cabeça, hein, gente? Teve levado a mala, todas as malas, pelo visto. E tinham 6 mil reais dentro de uma dessas malas. Pelo que eu entendi, eles pararam naquele areal que tem entre Barra de São Miguel e Francês. Uma vista maravilhosa. Ali é deslumbrante. O mar, a vista dos coqueiros. Mas para ali, realmente, né, Padua? Vamos reforçar a segurança? E para ali é um pouquinho complicado. Porque, às vezes, fica deserto, né? Não é um local em que a polícia costuma ficar. Reforçar a segurança, eu acho que ali não é um local interessante. Isso é, exatamente. A gente pede só essa questão do cuidado, principalmente nos locais que você for parar, né? Se for um pouco deserto, é vital. Então, se for, ficar alguém de olho para não deixar os seus pertences. É o que a gente reforça muito. Não deixar os pertences fora da vista, né? Então, verifica ali aquela situação onde você vai parar. Não só aqui, mas em qualquer lugar do Brasil que você for. Então, você tem que ficar sempre atento nos pertences. Estar sempre junto com você. E na questão também de show, né? Como você vê aqui, a gente teve alguns relatos da menina dizendo que o pessoal tirou de dentro da bolsa dela o aparelho celular. Também reforçar que nós vamos ter, no próximo final de semana, umas três dias aí de show, de eventos. Então, é importantíssimo que a mulher trazer sempre à frente. Só leva o que for necessário. Veja a quantidade de RGs que tem aqui de documentação. Então, leva só o essencial. Se for levar, leva uma cópia do documento. Ou então, se for no celular, leva no celular ali a foto. Tira uma foto da sua documentação. Caso for preciso, você já tem mãos ali que é mais fácil. Mulheres também, quando colocar a bolsa para frente, principalmente esse tipo de bolsa aqui. Então, segurar na parte onde é mais fácil de abrir, se for com o zíper. Então, você segura na parte do zíper aqui na frente, para que a pessoa não tenha acesso ao zíper e possa puxar. Muitas vezes ela deixa na frente, mas não tem o cuidado de ficar segurando a bolsa aqui para tampar. Beleza? Padua, Denis, muito obrigado pelas informações. Bom trabalho para vocês. Gente, então é isso. Vai para o verão Massaió a partir de sexta-feira? Vai lá, vai curtir. Mas bota a bolsa na frente, não leva tanta coisa. Documento de identificação, RG, a carteira de habilitação. Tira a Xerox, rapidinho. Vai gastar ali no máximo uns 50 centavos, frente e verso. Vai estar com a documentação e não vai perder a original. A dor de cabeça. Se perdeu, dá um pulinho aqui na Uplit, na Orla da Ponta Verde. Bruno Protássio, 6 mil reais e a mala da família inteira. Aí, meu irmão, que férias, hein? Eu volto com você. Eu vou te dar um pulinho aqui.